E Jade e Maria estão em sintonia total na primeira festa do BBB. E elas surtaram quando viram logo de cara a presença de Alok. Jade que está um pouco mais acanhada e tímida se soltou por pouco tempo. Depois ela lembrou que teve uma época aí atrás que ela fez uma dancinha no TikTok. E o povo caiu em cima matando ela de pau. Falando que ela dança horrorosa, que ela não sabe dançar. E desde aquela vez, daquele dia, ela não é mais a mesma. Ela não faz mais dancinhas com medo de ser criticada novamente. Então ela tenta dar uns passinhos, só mexe os braços. Mas ela dança super bem. Eu achei que ela dança super bem. Só que agora ela não é mais a mesma. E quando ela ia se soltar com a Maria para dançar, ela já lembrou que ela foi bastante criticada no TikTok. Então fique ligado que eu vou postar tudo sobre a festa. E vamos ver se a Jade fica com alguém. Ou se ela dança. Fique ligadinho que eu vou postar tudo aqui.